Música Quando há muitos anos fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao morrer do dia Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junta a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Tanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó e parasita Te abraçando forte Enquanto lhe abraçam Sobre a sua seima Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava E depois me traía Por isso a matei Até agora só tenho Sua companhia Eu me abraçava Eu me abraçava Eu me abraçava Eu me abraçava Junta a minha cela Hoje tem altura Vem me abraçava Vem me abraçava Vem me abraçava Vem me abraçava Só uma diferença A gente mais agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Tanta claridade tem você lá fora